Ação que pôr boas, vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar, faz-nos, faz-nos, não vamos parar, não vamos parar, enquanto a tarifa não baixar, por isso, na terça-feira, a cinco horas da tarde, no cruzamento da Faria Lima, com a rebolsa, com a rebolsa, com a rebolsa, nos concentraremos mais uma vez, com a rebolsa, 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 com Obrigado.